Naquela noite sem lua, na varanda do meu terreiro, lembrei das noites escuras no porão do navio negreiro. E aquela noite sem lua, na varanda do meu terreiro, lembrei das noites escuras no porão do navio negreiro. Iaiá partiu de luanda, na dor de deixar para trás, sua vida e sua liberdade, partir para nunca mais voltar. Naquela noite sem lua, na varanda do meu terreiro, lembrei das noites escuras no porão do navio negreiro. A voz ecoava no canto, no chão do converso do navio, um banho espelhando a saudade, assim que chegou no Brasil. E aquela noite sem lua, na varanda do meu terreiro, lembrei das noites escuras no porão do navio negreiro. O sol penetrando na alma, o lamento de um berimbau, assim foi que o capoeira venceu as falanges do mal. Naquela noite sem lua, na varanda do meu terreiro, lembrei das noites escuras no porão do navio negreiro. Naquela noite sem lua. Naquela noite sem lua, na varanda do navio negreiro, lembrei das noites escuras no porão do navio negreiro. Obrigado.